A Corregedoria Nacional de Justiça iniciou nesta segunda-feira os trabalhos de inspeção ordinária no Tribunal de Justiça do Amazonas. Até o final da gestão do ministro Martins, todos os tribunais estaduais e federais do país passarão pela inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça. Já foram inspecionados o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e os tribunais de justiça de pelo menos 13 estados. Serão fiscalizados os setores administrativos e judiciais do TJM e das serventias extrajudiciais do estado. Essa inspeção, como disse o ministro, é uma inspeção rotineira, que é um calendário que o ministro, no início de sua gestão, já aprovou esse calendário que tem dois anos de visita aos tribunais. O ministro conversou com juízes e servidores na manhã desta segunda-feira em Manaus. A sociedade brasileira acredita no judiciário brasileiro. Se os processos, alguns processos, estão andando vagarosamente, evidentemente as inspeções vamos alertar com relação ao cumprimento dos prazos. A inspeção no Amazonas vai até o dia 27 de setembro. Um dos locais que devem ser inspecionados é aqui o Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro Aleixo. De acordo com a organização dos trabalhos, o atendimento ao público não deve ser prejudicado. Outro anexo a ser inspecionado é o Fórum Civil Desembargadora Eusa Maria de Vasconcelos, que também fica no bairro Aleixo. O objetivo dos trabalhos é dar mais celeridade aos processos em andamento. E aqui no Amazonas, os registros de apreensões de arma de fogo aumentaram cerca de 15% nos primeiros sete meses deste ano. Revólveres correspondem a 44% dessas apreensões. Mariana Rocha. É isso mesmo. De acordo com o Instituto de Criminalística, de janeiro a julho deste ano, foram apreendidas quase 1.500 armas de fogo aqui no estado do Amazonas. A maioria, revólveres e pistolas. Para a polícia, essas apreensões têm diminuído o tráfico de drogas e também a criminalidade, já que tirando a arma de criminosos, é mais difícil que cidadãos de bens possam ser feridos ou mortos. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E o Polo Industrial de Manaus fechou o semestre com um faturamento de quase 48 bilhões de reais. É o melhor resultado dos últimos cinco anos. 483 empresas do Polo Industrial de Manaus registraram um crescimento no faturamento de 10,68% no primeiro semestre. O superintendente da SUFRAMA diz que a tendência para o segundo semestre é de mais crescimento, principalmente por conta da reforma da Previdência. Isso é que nós queremos divulgar para a sociedade e a nossa expectativa agora no segundo semestre é de um crescimento ainda maior, apesar de todas as dificuldades que tem o estado brasileiro. Acredita-se que o bom desempenho do setor industrial é reflexo direto das contratações realizadas no mesmo período. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, o saldo de contratados fechou em mais de 1.600 funcionários, sendo 509 do setor industrial. Ao longo dos próximos três anos, com um investimento previsto de 651 milhões de reais, a expectativa é de gerar mais de 3 mil empregos na capital. As empresas estão investindo e esses investimentos refletem praticamente na geração de emprego e renda para a nossa população. Novas estratégias estão sendo tomadas para atrair investidores para o setor. Parte de uma árvore tombou na tarde desta segunda-feira na rua Ferreira Pena, no centro de Manaus, e atingiu um táxi que passava pelo local. De acordo com motoristas, bombeiros e semuspe foram avisados sobre as condições da árvore ainda pela manhã, mas nenhuma equipe esteve no local para averiguar a situação. A semuspe fez a remoção do tronco. O motorista do táxi e um passageiro que estava no veículo não se feriram. E você vai ver no próximo bloco, a construção civil segue trazendo boas notícias para a economia amazonense.